Mooset Bag Esse é um daqueles itens da segunda guerra que você provavelmente já viu, mas não faz ideia de como funciona e muito menos como se chama Ah, Mooset? Isso aí é a bolsinha de quem faz bo... Não, ó, tu não vem fazer esse tipo de piada aqui não Ih, mano, fica estressadinho não, tá bom, já tô metendo o pé Pô, nunca sou bem-vindo Enfim, né, como é que eu tava dizendo? Esse tipo de mochila tem várias características especiais nela Como, por exemplo, ela tem essas duas alças que serviam pra ser presas nos suspensores dos soldados Dessa forma, as tropas paraquedistas tinham essa bolsa Presas aqui do lado da frente E quando elas chegavam ao solo e tiravam paraquedas Elas jogavam a bolsa por trás da cabeça pra ela ficar na parte de trás Vou mostrar pra vocês E dessa forma, a Mooset ficava bem presa no equipamento do soldado Fazendo com que ele pudesse carregar todos os itens nela E aí